Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vendo fazer esse vídeo aqui galera pra estar ensinando a vocês como jogar o PUBG Mobile aí no computador Galera, esse tutorial vai ser rápido e você tá jogando, a gente vai tá usando emulador aí, BlueStacks aí mano Porém, se você tiver usando emulador, você vai tá jogando contra a gente que tá usando emulador, beleza rapaziada? Celular contra celular, emulador contra emulador, beleza rapaziada? Enfim, vocês vão tá vindo aqui no site do BlueStacks aqui que vai tá na descrição Então vocês aqui ó, baixa aqui ó, eu já baixei velho Eu já baixei o BlueStacks, então eu não vou baixar de novo ó Depois disso galera, vocês vão lá e instala o BlueStacks aqui ó O meu já tá instalado também, tá beleza? O meu já tá instalado, mas eu não vou instalar ele de novo, a última versão já instalada, beleza mano? Então só você instalar tudo direitinho aí, sem problema nenhum Depois que instalou galera, vocês vão abrir o BlueStacks aí mano Tá iniciando aqui Aí vai pedir, tá ligado? Pra você fazer o login aí com a tua conta do Google aí mano Só vocês fazerem o login Mano, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma É só vocês fazendo o login Tudo certo, tudo de direito aí E também serve pra jogar outros jogos também mano Jogar Clash of Clans, Clash Royale Enfim galera Os joguinhos que vocês quiserem aí, beleza? Mas eu tô dando o exemplo aqui do PUBG Mobile, rapaziada Tá aqui ó, central de aplicativos Esses daqui são meus aplicativos aqui ó Quando você abrir a sala, quando você abrir o BlueStacks vai aparecer essa parte aqui, beleza galera? Primeira vez que você abrir, vai aparecer aqui ó Aqui na direita já tem ó, os jogos mais baixados, os jogos mais jogados Que é o Free Fire e o PUBG Mobile aqui ó Como eu já tenho o PUBG Mobile velho É, eu já tenho instalado Quando eu clicar, já vai aparecer pra eu jogar o game, tá ligado mano? Então já vou abrir o jogo aqui pra vocês Pra vocês verem como é que é Se vocês clicarem aqui ó Vai, vai, vai pra tela cheia Olha como é que fica, tela cheia Beleza rapaziada? Mas deixa eu tirar a tela cheia aqui Que como é só um tutorial rápido, básico aí mano A parada É, precisa ser tela cheia Eu vou ver se eu faço uma livezinha aí pra vocês É, fazendo pelo PC Eu também posso fazer pelo celular Mas meu celular tá carregando ó Hã O celular tá carregando De repente se carregar até Até mais tarde eu faço uma livezinha pra vocês Eu fiz Eu fiz live já umas duas vezes aí Tem vídeo no canal do PUBG Mobile Então Só quero saber porque que tá demorando hein mano Não era pra tá demorando desse jeito não velho Mas vamos lá Só porque eu tô gravando demora desse jeito velho Tava jogando até agora, tá ligado? E não tava demorando desse jeito velho Mas enfim galera Se não é inscrito no canal Se inscreva aí mano Não esqueça de deixar seu like Seu like é importante E ajuda demais o canal Aí ó Lightspeed aí ó Lightspeed Quanto? Quanto? Será como é que é o nome? Verificando atualizações Aí vai pedir pra você logar com a tua conta Eu não vou logar aqui velho Porque É É só pra demonstrar pra vocês Mas é só vocês clicarem aqui ó Se vocês quiserem entrar pelo Facebook Ou então Quiser criar uma conta Pelo próprio PUBG Mobile Só vai Beleza rapaziada? Eu acho que meu Facebook já tá até a salva aí mano Que eu tava jogando Acho que não vai precisar Aí não precisou digitar sem nem nada aí ó Eu acho maneiro essas imagens Rindo pro PUBG velho O papo reto Vamos abrir aí Vamos ver como é que tá Eu só tô achando que tá muito lento velho Eu não sei por que é isso velho Eu tava jogando antes Deve ser porque eu tô gravando Tá ligado rapaziada? Eu tava jogando antes de boa Sem problema Sem nenhum velho Tava Tava rapidão mano E meu PC é top Tá ligado? Tem 16GB de RAM Tem o Tem o Tem o Você foi iluminado na última rodada Porque eu quitei Ó Vamos lá Não Certo O que é isso? Aí amanhã eu vou ganhar essa caixinha aqui Aí galera Essa daqui é a minha conta aí ó Se vocês quiserem live galera Se vocês quiserem Vídeos aí mano Deixa o like aí velho Nesse vídeo Se eu te ajudei de alguma forma também É Fico feliz por isso Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aqui galera Beleza? Que eu vou tá É Tentando ajudar vocês aqui ó Tem um modo aqui Arcade que chegou diferente também Só que eu não tô no nível 10 nessa conta aqui Mas no meu celular Acho que eu tô no nível 10 Eu queria essa conta aqui Só pra poder fazer esse vídeo mesmo Beleza rapaziada? É isso aí Espero que vocês tenham entendido Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou tá tentando ajudar vocês Beleza? Beijo do Gordo E eu Uê E aí E aí E aí E aí